sobre um trabalho que está sendo desenvolvido pela Semar e também pelo Corpo de Bombeiros. As duas instituições estão realizando um treinamento de combate a incêndios em vários municípios piauienses e nós vamos falar sobre isso agora ao vivo com a nossa repórter Natália Carvalho que vai explicar como está sendo a logística desse trabalho, a importância e o que já foi feito até agora. Não é Natália? Boa noite a você. Olá Beatriz, boa noite para você, excelente semana para a nossa audiência aqui no Conversa Franca. Exatamente Beatriz, esse treinamento também, vamos levar em consideração alguns dados que a gente tem do ano passado. O estado do Piauí registrou quase 13 mil focos de incêndio em diversos municípios, mas Oruçuí concentrou a maior parte. A gente lembra que ano passado foi um ano atípico, complicado, de ondas de calor, por onde a gente passava a gente via foco de incêndio, o comando sobrecarregado, muita gente entrando em contato e essa ação de hoje tem preparados brigadistas em todo o estado justamente para atender a população lá naqueles municípios onde o primeiro comando demora a chegar, tem esse tempo de deslocamento. Nesse final de semana foi realizado treinamento para 48 brigadistas nos municípios de José de Freitas, Cabeceiras do Piauí e Juazeiro do Piauí. Esse treinamento também já aconteceu ali na região do Médio Parnaíba e não para por aí, vai seguir por outros municípios e a gente conversa agora com o Major Marinho que é diretor de segurança e fiscalização da SEMAR porque como você disse, né, Major, é um trabalho integrado entre a SEMAR e o Corpo de Bombeiros, justamente, talvez já se preparando para esse ano para que a gente possa suprir algumas necessidades que foram observadas no ano passado. Boa noite, Major. Boa noite, exatamente. Como você falou, o ano passado foi um ano atípico, né? A Secretaria do Meio Ambiente, ela se deparou, através da diretoria de fiscalização, com vários sinistros e sinistros de grande monta. E nós iniciamos a nossa capacitação no mês de julho, agosto, por aí. Esse ano, por determinação do Governo do Estado, que é uma das metas do Governo do Estado, é a diminuição das queimadas. E a determinação do próprio secretário, ele determinou que nós iniciássemos já no início do ano. Então, em todo o Estado do Piauí, nós estamos capacitando, nós estamos desenvolvendo esse trabalho dentro dos municípios, dentro das comunidades, capacitando os brigadistas, que era justamente, como você falou, para dar o primeiro combate, enquanto uma tropa especializada como o Corpo de Bombeiros não chega. Nós sabemos que o Estado do Piauí é enorme e alguns municípios são muito distantes da sede do Corpo de Bombeiros. Então, esse herói anônimo, chamado Brigadista, ele dá o primeiro combate até que o corpo, se não conseguir evitar o problema, o Corpo de Bombeiros é acionado. E como é que está sendo feita essa capacitação? O que é orientado para esses brigadistas, Major? Olha, eles têm um curso, inclusive são certificados. Nós fizemos um grande evento no Canto do Buriti, com 13 municípios, onde foram, receberam, 200 brigadistas receberam o certificado. Esse certificado denota e demonstra que ele está capacitado a combater o fogo de incêndios florestais. Para você ter ideia, o ano passado, nós capacitamos 23 brigadas com 299 brigadistas. Já esse ano, a nossa meta são 52 municípios com 676 brigadistas treinados. E já agora, nesses primeiros meses do ano, nós treinamos 11 municípios com 178 brigadistas. E, além disso, em parceria com o Corpo de Bombeiros, nós estamos em umas escolas fazendo educação ambiental com os jovens, com as crianças, com os pais das crianças, já para orientar, para que não haja, justamente no segundo semestre, o que aconteceu no ano passado. Como você falou, foi um ano atípico e trouxe muitos problemas, principalmente no sul do estado. Perfeito. Obrigada, Vilma Jó. Então, você aí que tem interesse em ser brigadista, ajudar o nosso estado nesses períodos, procurar acimar o Corpo de Bombeiros, hoje é uma preparação para esse reforço que chega para o nosso estado. Esperamos que esses novos brigadistas ajudem a gente, com certeza vão ajudar a ter um ano mais tranquilo. Já começa, como o Major falou, e começa em junho, já no outro semestre, já tem esses focos de incêndio, por isso, a tensão redobrada, né, Bia? Exato, Natália. Esforço mais do que bem-vindo, de fato, no ano passado. A gente noticiava, semanalmente, vários casos de focos de incêndio, e a gente fica se questionando como fica a situação nesses municípios mais distantes. Então, a iniciativa do treinamento, das palestras de conscientização e educação ambiental fazem sim, farão certamente a diferença. Obrigada, Natália. Obrigada também, Major.